Bom, pessoal, e parece que tudo que Lula empreende a fazer parece que, de alguma maneira, não dá certo, né? Olha o título da matéria. A derrota de Lula no acordo comercial com a UE, com a União Europeia, né? Pra quem vem acompanhando, né, esses últimos dias, Lula, ele vem tentando fechar o acordo da União Europeia, só que não deu certo. E aí ele queria fazer um negócio, assim, meio que, né, vai ter uma reunião no Brasil, e ele queria fazer, o Brasil vai presidir aí um negócio aí, e aí ele queria que isso acontecesse no Brasil, pra ficar um marco. E aquela velha história da imagem, essa turma trabalha muito com imagem, né? E parece que não deu certo, né? E o interessante foi a fala do próprio Lula, quem jogou, né, um balde de água em cima da questão, né? Vocês veem, gente, quando eu lê pra vocês aqui o que ele diz, não parece que Lula tá querendo fechar acordo, não. A impressão que passa é que ele não quer fechar um acordo, porque do jeito que ele destrata, né, a questão da União Europeia, do jeito que ele fala, né, é como se ele falasse com o menos preso, é como se ele falasse atacando, né? E não dá pra gente entender como é que uma pessoa quer resolver uma... chegar num consenso com alguém e você ataca, você, né? Porque uma coisa é você criticar, né? E aí eu achei interessante que ele fez a crítica dele aqui, mas ele não disse exatamente quais eram os pontos que deixavam a entender que o acordo, né, tratava o Brasil como uma colônia. Porque segundo ele aqui, o acordo é desrespeitoso com o Brasil, né, de acordo com ele, o acordo é desrespeitoso com o Mercosul, perdão, né, é desrespeitoso com o Mercosul e ele trata, né, o Brasil e, enfim, como se fôssemos países ainda colonizados, né? Eles se apegam a essa questão do colonialismo, né? É incrível, gente. O mundo... Vocês já prestaram atenção? Todos os... Todos os... Líderes de países que andam nessa narrativa, os países sempre... Ó, tá a Venezuela, tá a Argentina, tá a Bolívia, tá a Colômbia, tá... Você pode ver todos os países que se agarram... Cuba, todos os países que se agarram a esse tipo de narrativa, gente, continuam parados no tempo, né? E aí Lula solta essa pra justificar a péssima atuação dele, né? Como... A Argentina parece que já saiu dessa questão aí do Mercosul, né? Do acordo, se retirou, né? Quem retirou ela foi o próprio aliado de Lula, o cara que disputou a eleição lá, né? E essa semana Lula também soltou em um discurso, ele fez alguns ataques à União Europeia, né? E isso não agradou muito, não. E aí agora ele vem com essa desculpinha depois de ter dito umas coisas... E até um dos ministros, não sei se é ministro, chanceler, eu sei que o cara era um dos... Era importante, mas não fugiu o nome, o cargo dele, tá na matéria que a gente trouxe de ontem, né? Ele vinha para o Brasil e ele acabou cancelando, porque não dá para você fazer acordo com... E aí a gente vê que tudo que Lula toca, gente, acaba... Você vê, ele se envolveu com a questão da Ucrânia, da Rússia, isso não deu certo. Ele lá no Oriente Médio também, ele resolveu dar uma espitacada lá e também não deu certo. Não deu certo. Agora a gente está com essa questão da Guiana aqui do lado, né? Ele só não se preocupou até agora com o Maceió. O Maceió, ele não, mas enfim, né? Aí vamos para a matéria, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você já sabe, tem Chave Pix. Eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajudar a gente a manter o nosso trabalho por aqui. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Claro, com o seu comentário aqui, né? E no final da descrição tem o nosso Twitter, ou você pode procurar a gente no próprio aplicativo lá no X, né? Pelo arroba Brasil Notícia 83. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT admitiu nesta quinta-feira ontem, 7, a frustração de não ter fechado o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o E. O petista disse que sonhava em selar o tratado durante a presidência do Brasil no bloco sul-americano. Eu tinha um sonho de que na minha presidência e do companheiro Pedro Sanches, presidente da Espanha e presidente temporário da União Europeia, que a gente pudesse concluir. Eu achava que a gente merecia que a gente pudesse fazer a conclusão dele de forma majestosa e que eu achava que a gente merecia. Sabem do esforço que fizemos? De qualquer forma, não deu certo, disse o petista. Agora, pra mim, esse de qualquer forma não deu certo soou meio como se fosse assim, tipo, ué, tanto faz como tanto fez, eu não queria mesmo. Lula vinha trabalhando para anunciar o acordo durante a cúpula do Mercosul, realizada nesta semana, no Rio de Janeiro. Além de resistências dos países do bloco europeu, o petista responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, por não ter selado o tratado costurado há mais de 20 anos. Presta atenção, gente, é um absurdo aqui. A versão era inaceitável, porque nos tratava como se nós fôssemos seres inferiores, como se nós fôssemos países colonizados ainda, com falta de respeito estranho, a falta de flexibilidade deles. De entender que nós ainda temos ainda muita coisa para crescer, pontuou o Lula. E aí finalizou a matéria. Veja só, ele culpa Bolsonaro, porque Bolsonaro não fechou. Aí é que tá o X da questão, gente. E é onde muita gente cai na narrativa. Em 2019, seis meses de governo de Bolsonaro, 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 ele, pá, bateu o martelo. O acordo da União Europeia só tava faltando pouquinha coisa pra... Porque tem o Trump, a transição. O acordo, gente, já tava praticamente selado. Você sabe quem foi, na verdade, quem impediu o acordo? Eu vou relembrar vocês aqui. Vocês lembram quem foi que impediu o acordo? A França. Emmanuel Macron. Vocês estão lembrados que Emmanuel Macron foi contra esse acordo? Que ele começou a botar pilha, depois ele fez aquela pressão na ONU, aqui pra questão da Amazônia, começou a vir pra cima do Brasil, por conta da Amazônia. Vocês lembram que a questão foi usada, a questão climática, como desculpa? Que o Macron tentou jogar essa daí? Porque é um dos acordos, né? Faz parte do acordo, a questão climática do país, essa questão do clima, que tá lá no acordo. Quem impediu o acordo foi Emmanuel Macron, não foi Bolsonaro. E aí que a gente olha que esse governo, o cara, nem faz nada, e o que ainda desfaz, culpa os outros. Porque Bolsonaro, o acordo, ele já tinha, parte dele já estava em vigor. A gente já tinha setores da nossa produção exportando pra União Europeia, já dentro do embasamento do acordo, que era a redução de impostos. A gente já tinha isso. É tanto que a nossa exportação cresceu depois da data de 2019. Ainda tinha a parte de transição, que quando o acordo é fechado, as coisas vão devagarinho, é gradual, não é de um dia pra outro. Aí Lula pegou o acordo, zicou o negócio em menos de um ano, e aí veio agora com a história de culpar o governo Bolsonaro. Agora, você prestou atenção que ele fez a crítica, mas não disse quais são os motivos, quais foram os pontos? É isso que a gente queria ver, Lula. Quais foram os pontos? Quais foram a... Bom, comentário, gente. Pra gente finalizar a matéria. Ana Sônia Lima, povo nojento, é revolta total. Omentou ela no vídeo, MST ocupa a terra e dá prazo de oito horas para moradores deixarem o local. Tá aqui, gente. É por isso que Lula não quer fechar o acordo. Por quê? Porque ele quer transformar o Brasil num país pequeno. Eles querem controlar o país, eles querem controlar a América, o Mercosul aqui, os países latino-americanos. e eles precisam de um país que esteja fechado, que não tenha vínculos com outros países, principalmente de outros blocos. Jocinéia Loiola, minha amiga, comentando. Que folgados! Pois é, minha amiga. Esse é o nosso Brasil. MST ocupa a terra e dá prazo de oito horas para moradores deixarem o local. Tá aí, gente. Marcado o comentário. Valeu. Fui. Fui. Fui.